Olha aí, eu quero abrir esse bloco registrando que na quarta-feira passada o Colégio Presbiteriano de Pinhoim realizou o lançamento de um projeto muito interessante e acredito que muito útil para os seus alunos. Trata-se do projeto Resgatando Valores, que visa principalmente levar o estudante a desenvolver a consciência e a exercer a cidadania e também a vivenciar seus valores éticos, morais, sociais e cristãos. Coisas que nós estamos precisando muito no dia a dia. O projeto terá duração de sete meses e vai envolver todos os segmentos do Colégio Presbiteriano. Alunos, professores, coordenadores, funcionários da escola, enfim, toda a comunidade escolar empenhada no resgate dos valores essenciais à convivência humana. Portanto, mais uma vez, parabéns ao Colégio Presbiteriano de Pinhoim. E cada vez mais uma escola focada, voltada para o fortalecimento dos valores éticos, morais e dos valores humanistas. Parabéns! Muito bem, vamos seguindo agora com Priscila Paula. Alô, alô, Priscila Paula. Vem aí o álbum de família, sempre no oferecimento do Estúdio 10. Roda aí! Álbum de família. Oferecimento Estúdio 10. Emoções em foto e vídeo. Bem no clipe, muito chique, da cabeça aos pés. Chama a equipe, super clique do Estúdio 10. Olá, o álbum de família está começando com as emoções da família Pioiense captadas pelas lentes do Estúdio 10. Começando hoje com festa para os três aninhos de Ana Lívia. Um, dois, três e quatro. Hora do sim para Eide e Cleiton. Vamos seguindo agora com a Sessão Fofura, abrindo com Anne Beatriz. Vem aí, Arthur Vinícius. Isabela. Clarissa. Clarissa. Pode passar. Luiz Henrique. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um beijo, mãe. Um beijo, mãe. Raíssa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Viver assim é bom demais. Robert. Essas palavrinhas mágicas, palavras mágicas são assim. Estúdio 10. Rian. Tem um poder maior que abra cadávra e se salame. Assim, assim, essas palavrinhas são assim. E fechando com ele, Sávio. As mágicas são assim. Estúdio 10. O álbum de família encerra hoje com um lindo ensaio fotográfico da futura mamãe Lívia espera de Marcelo. Semana que vem eu tô de volta. Um beijo e até lá. Álbum de família. Oferecimento Estúdio 10. Emoções em foto e vídeo. Bem do clipe muito chique da cabeça aos pés. Chama equipe Superclique do Estúdio 10. Então tá aí o álbum de família. As emoções da família Pioias captadas em foto e vídeo pelas lentes da equipe 10 de Denis de Oliveira. Bem, e agora eu quero fazer um outro registro muito agradável. O nosso amigo Marcelo Antônio Pessoa, o Sargento Marcelo da PM, que todos conhecem, a cidade toda conhece o Sargento Marcelo. Acaba de assumir a presidência do Capítulo de Molé, da loja maçônica Fraternidade Pioiense. Esse capítulo de Molé é a força jovem da maçonaria. É o braço jovem daquela instituição. Aí nas imagens você acompanha momentos dessa cerimônia de posse do Marcelo. Que aconteceu no sábado 13 de março. E o projeto do novo presidente Marcelo é investir no fortalecimento da atuação comunitária da entidade. Através de campanhas e iniciativas focadas na responsabilidade social. Portanto, parabéns Marcelo e parabéns aos jovens do Capítulo de Molé pelos seus 10 anos de atividade. Vocês têm uma grande responsabilidade nas costas aí. Marcelo, vamos para a luta e bota essa moçada aí para sambar e para trabalhar pela cidade. Um abraço! Bom, e agora fechando esse bloco eu quero aproveitar para registrar aqui mais uma brilhante vitória do professor de Jiu Jitsu Pioiense, o Wilton César de Oliveira. Todo mundo conhece o Wilton. O Wilton acaba de receber da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu e da Federação Internacional de Jiu Jitsu a sua graduação como faixa preta de segundo grau em Jiu Jitsu. E essa graduação é um reconhecimento ao trabalho e a dedicação do Wilton César ao esporte do Jiu Jitsu. O Wilton foi o pioneiro do Jiu Jitsu em Piuí. O primeiro, ele foi o primeiro a conquistar um título de campeão estadual no Jiu Jitsu. foi o primeiro a lutar profissionalmente, foi o primeiro faixa preta da cidade. Em 14 anos que o Wilton ensina Jiu Jitsu aos jovens piolhenses, ele já formou vários campeões estaduais, campeões nacionais e até campeões mundiais. Ele formou também quatro faixas pretas piolhenses. E, na verdade, esse trabalho do Wilton, um trabalho muito bem dirigido, muito bem orientado. O Wilton é uma pessoa muito centrada, é um sujeito responsável e, por isso, ele tem se dado bem. O Wilton modificou a vida de muitos jovens piolhenses, ensinando hábitos saudáveis, ensinando a ficar longe das drogas e da confusão, a serem justos, equilibrados, a não serem covardes porque são fortes, mas não podem ser brigadores. Na verdade, o Wilton tem passado valores fundamentais para os seus alunos. Portanto, é isso, parabéns ao nosso Jiu Jitsu K. Wilton Cesar de Oliveira, agora faixa preta de segundo grau.